A gente vinha recebendo algumas informações, algumas denúncias de que uma pessoa estaria assaltando com frequência na região do bairro Nova Esperança, aqui em Porto Grande, e iniciamos as investigações. Então, logo identificamos o autor, representei pela decretação da prisão preventiva dele, e nós estávamos à caça desse rapaz aí há algum tempo. Ele não possui residência fixa, ele costumava pegar as vítimas de surpresa, ele estava usando uma arma de fogo, um revólver 38, então ele abordava vítimas aleatórias, comércios, locais, e ele praticou somente, dos últimos dias do carnaval até agora, oito roubos. Então, ele prestou depoimento, ele foi preso, prestou depoimento, confessou a autoria de todos os roubos, deu detalhes, ele praticava esses crimes para poder comprar droga e bebida alcoólica, e agora ele segue para a audicência de custódia, que vai decidir aí em relação à prisão dele. Ele já cumpriu pena, ele cumpriu 13 anos de pena por homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal, roubo, e atualmente ele estava em liberdade condicional aqui no município. Então, agora eu espero que ele volte para o IAPEN, e os casos, os inquéritos instaurados, serão concluídos e remetidos ao Ministério Público para que ofereça as ações penais.